O meu nome é Elia Teixeira, eu sou professora do quadro e estou com quase 31 anos de serviço e, portanto, os últimos têm sido muito complicados, só quem está na escola é que sabe. Em novembro do ano passado, em 2013, o Ministério, em conjunto com o Ministério das Finanças, eles lançaram, portanto, um programa de rescisões por mútuo acordo, em que eu aceitei as condições deles, penalizantes, com riscos, todos os riscos, porque eu não posso ter mais nenhum cargo público, inclusive, da parte remuneratória, porque eles estão a aplicar um imposto que não deveria ser legal, porque é um imposto temporário, e que eles não estão a aplicar até aos anos de serviço anteriores, ou seja, é ilegal, porque não existia esse imposto. O prazo para someter, este primeiro prazo era até 28 de fevereiro, eu meti a 19 de dezembro. Eles lançam outra portaria, portanto, uma portaria que porroga o prazo por mais, até 30 de junho, devido à vontade que os vistos producentes estavam a demonstrar. Mentira, ninguém lhes pediu nada. Eles fizeram aquilo com algum interesse. Porquê, sim? Eles sabiam o que estavam a fazer. Ao provogar o prazo até 30 de junho, este é a final do ano letivo do ano, não é? A partir daí terminaram já as aulas, já estamos em plena época de exames, então, já aproxima-se a preparação do próximo ano letivo, que não é agora em setembro, como eles acham que a gente prepara o ano letivo em cima do joelho, mas preparam as leis. Há ali qualquer coisa que me batia certo, despachar 303.600 pedidos no mês, alguma coisa. Porquê que ainda não enviaram a quem já pediu primeiro? Há duas semanas atrás, enviei um mail para as televisões, para os canais de televisão principais, quatro canais, para alguns jornais, público, expressa, etc. Enviei para lá, precisamente, alertar para este assunto. Um jornalista em Coimbra que fez-me uma entrevista, que passou realmente nesse dia no Jornal da Uma, que pensei que era só no dia seguinte, foi logo no Jornal da Uma, isto que me disse de manhã a entrevista, em que passaram apenas pequenos partes, nunca mais se falou no assunto. De maneira que eu decidi enverdar por este caminho, por esta luta, pela minha liberdade, pela minha vida, que já estava organizada para sair a 1 de setembro. Portanto, e como eu, muita gente que está, inclusive, já no estrangeiro, que tem que deixar procurações, porque já está com a vida organizada no estrangeiro. Mas há outras pessoas que ainda estão, portanto, ao serviço como eu, e que eu não posso, não me posso ausentar, porque se não estou em falta, e aí cessa o meu contrato, e venho para a Rosa e nada, não é? Porque eu quero que a escola me ligue a dizer, Hélia, tens cá o teu pedido, portanto, tens cá a tua resposta, vem para lhes e assinar. Ou, também, se me quiserem trazer aqui, também eu assino aqui em público, que não há problema nenhum, só quero é uma resposta, e quero respeito pela minha vida. Eles estão a brincar com a minha vida. E eu estou aqui, precisamente, a dar-lhes a oportunidade de brincarem com ela à sério. Não brinquem, que realmente tome a auto de séria como eu estou a tomar.